Neste vídeo iremos mostrar as configurações necessárias para abrir uma página de internet no E3. Existem duas maneiras de realizarmos esse procedimento, através de quadros ou através de um ActiveX. Acessando o E3, possuo uma aplicação com o quadro já configurado, acesso esse quadro e na propriedade Split Link, eu digito o site a ser aberto. Agora, ao rodar a aplicação, o site é mostrado. Para abrir a página via ActiveX, vamos acessar uma tela, acessar a opção Ferramentas, gerenciar ActiveX, selecionar o ActiveX Microsoft Web Browser, registrá-lo no E3, dentro da tela nós vamos inserir o objeto Web Browser, colocando o objeto do tamanho desejado, e posso criar um objeto botão para abrir o site desejado. Acesso os scripts deste objeto botão, no evento clique, acesso o App Browser, a tela inicial, Web Browser 1, e utilizo o método Navigate. Após esse método Navigate, insiro o site desejado, entre aspas duplas. Agora basta rodar a aplicação. Clicando no objeto botão, o script será executado, e a página será carregada no ActiveX. Agradeço a��쇠 ao nosso site. E a página será carregada no solo, porquê a água e água. O setério em sustainability, é um lugar a cui